Olá, pessoal! Aqui é a Priscila, fotógrafa no quinto andar. Hoje estamos em uma casa de um dormitório no bairro Cocá, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco pra vocês. Essa é a entrada da casa. Outras casas aqui no mesmo terreno. Entrada individual. Logo na entrada temos a área da cozinha, com a pia. Pintura nova na cor branca, teto em madeira, banheiro com piso frio, chuveiro elétrico, paredes também brancas, área do quarto, também com teto em madeira. E aqui, a parte de trás, tanque, também com as paredes brancas. Então, esta é a casa de um dormitório no bairro Cocá, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do quinto andar. Tchau! Tchau!